Música E aí amante de jogos, tudo bem? Eu sou o Amador e hoje eu convido você a viver uma situação diferente aonde você será o gerente de uma banda de rock para torná-la a banda mais popular e a de maior arrecadação possível em Rock and Roll Manager um jogo lançado no Brasil pela conclave dos artistas Leandro Pires com ilustrações de Henry Chen e Roy Mesquita um jogo para 2 a 5 jogadores com tempo indicativo de 90 minutos e a idade de 13 anos sendo que lá fora foi lançado no BGG Indica 12 eu acho que esse jogo pode ser jogado por 12 anos é um jogo aonde você vai tentar gerenciar a sua banda lançando discos, ensaiando para poder melhorar a sua banda melhorar o talento da sua banda porque uma banda que não ensaia, ela não progride e você vai alocando no tabuleiro os seus agentes você tem 3 agentes para alocar no tabuleiro indicando qual a ação que você vai fazer, se é uma ação de loja para comprar instrumentos melhores se é a ação de ensaio aonde você vai justamente melhorar os atributos, o talento da sua banda, dos seus artistas você inicia com 4 artistas, um vocalista, um guitarrista, um baixista e um baterista e você tem ainda uma quinta possibilidade de colocar ou mais um vocalista, mais um baterista, o que você quiser aqui você pode fazer a ação de estúdio e aí publicar um disco o disco você tem discos por temporada, cada disco ele tem uma temporada específica então os dois discos que você pode lançar ainda na primeira temporada dois discos na segunda e dois discos na terceira as temporadas elas são controladas aqui então você tem, o jogo se desenrola em 9 turnos e cada 3 turnos é uma temporada então a temporada 1, 2 e 3 e aí você vai fazendo as ações ao longo da temporada você pode fazer uma ação de mídia você pode também ir a um show, realizar um show e ao final da temporada você vai disputar aqui no festival para ver qual a banda que fez mais sucesso naquele festival e com isso vai ganhar mais pontos de talento você vai crescendo aqui nos pontos de talento e vai crescendo aqui nos seus pontos de fama de modo que vai, de uma certa forma aumentando o custo de manutenção da sua banda mas por outro lado vai transformando a sua banda na banda mais conhecida, mais famosa e com a possibilidade de se tornar a banda vitoriosa nesse jogo muito gostoso de jogar é um jogo realmente bastante lógica as ações são tão lógicas que é um jogo fácil por isso que eu digo que eu acho que você pode jogar com a criança de 12 anos talvez até um pouco menor uma criança já mais acostumada a jogar jogos de tabuleiro porque as ações são bastante lógicas para você fazer dentro do universo de gerenciar uma banda de rock se você tiver interesse em conhecer um pouco mais de detalhes as regras desse jogo você pode procurar aí vai aparecer o link para o nosso vídeo de regras e não esqueça de visitar a página do Clube BG para esse ou para outros jogos que você tenha interesse eu aguardo vocês na nossa próxima aventura até lá Tchau 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 Obrigado.